Abraço, abraço! Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te rirer, glória e aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quando outras vierem me derrubar Filado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver Eu falo no monte agora A ti eu canto, Mãe, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, preciso do teu lugar Ouvir as batidas do teu coração E esconder nos seus braços E decidir nos seus braços Mas eu quero te amar Canto e ver essa etapa Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.